Pai Senhor Jesus, meus amados irmãos, amém? Essa tarde chuvosa aí, louvai ao Senhor. Cantamos cântico aí, vamos reivindicar o Senhor Jesus. E tá em São Vicente, louvai ao Senhor com seus atos, com alegria, né? E essa canção, ela retrata um pouco desse louvai ao Senhor. É uma canção de antigo, o melhor quando eu entrei e conheci o Evangelho, eu escutava muito essas canções, um grupo chamado Metal Nobre. Louvai é o nome da canção. Vamos lá? Quando os problemas invadem o teu ser Amigos já não há que possam te ajudar Canção de procurar, mas sem encontrar Já em teus olhos, lágrimas não há E os teus sonhos, fogem de suas mãos Sozinho a seguir Sem uma direção Canção de procurar, mas sem encontrar Louvai por tua vida Louvai mesmo sem saída Louvai em qualquer situação Não, não vá entregar tua vida Deus tem sempre uma saída Seja qual for a situação Louvai a Deus E os teus sonhos, fogem de suas mãos Sozinho a seguir Sozinho a seguir Sem uma direção Canção de procurar, mas sem encontrar Louvai por tua vida Louvai mesmo sem saída Louvai em qualquer situação Não, não vá entregar tua vida Não, não vá entregar tua vida Deus tem sempre uma saída Seja qual for a situação Louvai em qualquer situação Louvai em qualquer situação Louvai em qualquer situação Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe por tua vida Louva-lhe mesmo sem saída Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe por tua vida Louva-lhe mesmo sem saída Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe a Deus Deus abençoe a sua vida e toda a sua família Em nome de Jesus Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe em qualquer situação Louva-lhe em qualquer situação Obrigado.